Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou o Toddy e tá começando mais um Toddy News, o seu programa de notícias do mundo do futebol. Já chega estourando, esmurrando, detonando aquele botão do like. Se você não for inscrito, se inscreva e também ative o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Lembrando que se o YouTube não está te notificando, entre todo dia no canal que sempre tem um vídeo aqui novo, beleza? E também eu tenho um canal secundário de FIFA, modo carreira, draft, experimentos, desafios, tudo mais, o link está na descrição. Agora, sem mais enrolações, bora logo, porque as notícias de hoje estão, ó, boas demais. Em primeiro, bora dar uma olhadinha em alguns gols que aconteceram ontem. O Palmeiras enfrentou a equipe do Ceará e venceu por 2x1. Primeiro gol marcado pelo meio-campista Bruno Henrique. Ele, que era aniversariante do dia, fez o segundo gol também. Recebeu uma bela assistência de Lucas Lima e mandou um chutaço de fora da área. Arthur do Ceará conseguiu diminuir, mas não conseguiu conter a vitória do Verdão. O Fluminense recebeu a equipe do Galo e o único gol foi feito por Luciano. Com uma jogada muito bem trabalhada, o jogador recebeu aí sozinho e mandou para o fundo das redes. O Vitória recebeu a equipe do Corinthians. Primeiro gol marcado por Reiner, logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Jadson empatou com esse golaço, esse chutaço de primeira. E o Corinthians, aos 46 minutos, conseguiu fazer o gol da virada com o Roger. Mas a alegria parou por aí, já que Neilton, aos 48 minutos, empatou. Cruzeiro recebeu o Chapecoense. Primeiro gol, um golaço de Thiago Neves. Segundo, quem deixou no fundo das redes foi o uruguaio Arrascaeta. E terceiro foi o zagueiro Dedé. O Flamengo atropelou a equipe do Paraná. Primeiro gol marcado por Lucas Paquetá. O segundo foi Vitinho. Recebeu na área e mandou para o fundo das redes. Terceiro gol, o Fernando Uribe tirou do goleiro, estufando as redes do Paraná. E último, quem deixou foi Henrique Dourado. E a tabela do Brasileirão ficou desse jeito. Palmeiras líder com 62 pontos, seguido por Flamengo com 58, Inter com 56, São Paulo com 53. E na Lanterna temos Ceará com 31, Chapecoense com 31, Sport com 30 e o Lanterna Paraná com 17 pontos. Também tivemos ontem na Itália clássico, Internacional contra Milan. E o gol saiu no finalzinho do jogo com o atacante Mauro Icardi. Recebeu um belo cruzamento de vecino e estufou as redes de cabeça. O cara está jogando muita bola lá na Itália. E o goleiro do Flamengo, Diego Alves, teve uma atitude meio que inusitada no final de semana. E o Flamengo está estudando como é que pode punir o jogador. O Flamengo começou a se movimentar para achar uma punição para o goleiro Diego Alves. E já começou a conversar com o jurídico do clube. O jogador se recusou a viajar para Curitiba ao saber que seria banco do goleiro César. No jogo do final de semana em que o Flamengo venceu o Paraná por 4x0. Diego Alves será cobrado pela diretoria do Flamengo. E a sua punição será comunicada amanhã na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu. O Flamengo alegou que o goleiro colocou as suas prioridades pessoais acima das prioridades do clube. E realmente, rapaziada, imagina se o cara souber que é banco e o cara fala Ah, então não vou jogar, estou fora. Na minha opinião, está errado. E uma notícia muito ruim para os torcedores do Barcelona e também para os torcedores do futebol. Messi se lesionou? O argentino Lionel Messi se lesionou no jogo de sábado contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol em que o Barcelona venceu por 4x2 e ele deve ficar de fora por pelo menos 3 semanas. Ele sofreu uma fratura no braço direito e a equipe do Barcelona considera a lesão muito grave e quer curar totalmente a região antes que o argentino volte a campo. Além de algumas partidas do Campeonato Espanhol, ele perderá o jogo de ida e de volta contra a Internacional e pela Liga dos Campeões e também o clássico contra o Real Madrid que acontece agora no domingo, dia 28. E a novela do Neymar continua. Se depender do presidente do Barcelona, o jogador nunca mais volta para o time. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, deu uma entrevista ao programa El Mati de Catalunya Rádio ontem domingo e afirmou com todas as palavras possíveis que não querem Neymar de volta, ainda mais pelo jeito que ele saiu. O dirigente disse o seguinte na entrevista à rádio, abre aspas Lembrando que o Neymar, além disso tudo, ele ter pago a sua cláusula de rescisão para ir para o Paris Saint-Germain tem ainda uma pendência jurídica com a equipe do Barcelona e se depender deles, Neymar não volta nunca mais. E hoje pode ser o dia que o técnico Julio Lopetegui cairá do comando do Real Madrid. O técnico espanhol pode cair do comando da equipe do Santiago Bernabeu ainda hoje. O jornal Marca ainda publica que o substituto imediato do espanhol deve ser Solari que atualmente treina o Real Castilha ou o Real Madrid B, onde atua Vinícius Júnior. Solari ficará até o final da temporada no comando e depois o Real iria atrás de Maurício Pochettino que atualmente treina a equipe do Tottenham. Outros nomes que a diretoria também estuda para o lugar de Lopetegui são do italiano Antônio Conti, do francês Laurent Blanc e também de outro francês, Arsene Wenger. E o Barcelona tá sabendo aí que a compra por Delight vai ser muito acirrada e já tá de olho num possível substituto. De acordo com o jornal The Sun e também com o programa Team Talk, o Barcelona já instruiu seus olheiros a irem para a Inglaterra e ficar de olho em Eric Dier do Tottenham. O inglês pode atuar tanto na zaga quanto no meio campo. Como o holandês Delight está agitando o mercado de transferências e a briga pela sua contratação será grande, o Barcelona acredita que Eric Dier se encaixaria perfeitamente na zaga e também quando precisar ele jogaria de volante. E irão continuar monitorando o inglês até dezembro, para aí sim em janeiro, fazendo uma oferta ou por Delight ou por Eric Dier. Realmente, o Delight vai agitar o mercado de transferências. Tem muito clube querendo contratar o zagueiro holandês. E o Eric Dier também é outro jogador muito bom e é capaz que seja mais fácil a negociação aí pelo meio campista inglês. Sabe quem pode pintar no ataque do Real Madrid em janeiro? Nada mais, nada menos que Zlatan Ibrahimovic. O atacante sueco pode ser o novo camisa 9 do Real Madrid já na janela que se abre em janeiro. De acordo com a rádio espanhola Cadena Coppe, a direção da equipe madrilhenha está preocupada com o ataque da equipe. Lembrando que o Real Madrid perdeu no sábado para o Levante em casa por 2x1 e chegou à marca de 5 jogos sem vitória. Na MLS, Ibrahimovic já disputou 26 partidas e marcou 22 gols. Seu contrato com o LA Galaxy vai até dezembro e ele poderia chegar de graça no Santiago Bernabeu. Além de Real Madrid, a equipe do Milan também monitora a situação do sueco. Vale lembrar que Ibrahimovic já disputou o campeonato espanhol quando era da equipe do Barcelona entre os anos de 2009 e 2010 e agora pode retornar a disputar a La Liga jogando pelo seu rival. Vocês acham aí que seria uma bela edição para o ataque do Real Madrid e Ibrahimovic? O cara já provou que mesmo aí com 37 anos marca gol pra caramba e sinceramente eu acho que seria uma boa contratação ainda mais vindo de graça. E rapaziada, Marcelo pediu pra ir pra Juventus. O lateral esquerdo brasileiro parece estar cansado do Real Madrid e ao que tudo indica vai para Juventus logo na janela que se abre no início do ano. Lembrando que logo quando chegou na Itália, Cristiano Ronaldo já pediu a contratação de Marcelo para os diretores da Juventus que prometeram ir atrás do jogador logo em janeiro. Isso inclusive estampou a capa do jornal TudoSport lá da Itália. O jogador está de malas prontas e já avisou nesse final de semana aos diretores do Real Madrid que deseja ir embora para Juventus e voltar a atuar ao lado de Cristiano Ronaldo. O negócio pelo lateral esquerdo Marcelo deve acontecer na próxima janela de inverno da Europa que se abre no início do ano no mês de janeiro. O jornal italiano ainda afirma que o acordo entre Real Madrid e Juventus deve girar em torno de 50 a 60 milhões de euros o que daria entre 216 milhões de reais a 260 milhões de reais pelo lateral da seleção brasileira que já tem 30 anos. E caso realmente Marcelo chegue à Itália a velha senhora estaria disposta a negociar o brasileiro Alexandro que ficaria sem espaço na equipe. O lateral tem contrato até 2020 com a equipe da Juventus e ainda não acertou a sua renovação de contrato. Ele já foi especulado na última janela no Manchester United no Chelsea e também no Paris Saint-Germain. O jornal italiano ainda afirma que o provável destino de Alexandro deve ser a Premier League ficando entre Manchester United e a equipe do Chelsea. O que vocês acham do Marcelo voltando a atuar ao lado de Cristiano Ronaldo? Ou vocês preferem o Alexandro jogando na Juventus? Bom rapaziada, obrigado por terem assistido mais um vídeo espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje não esqueçam de comentar sobre todas as notícias que eu falei aqui hoje, beleza? Tamo junto, valeu, falou! e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri